Salve turma do Race B7, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Estamos indo no encontro de carro antigo Uma cidade a duas horas aqui de Campo Grande, onde residimos E infelizmente a minha GoPro suporte deu pau Então não estou conseguindo gravar vídeo em primeira pessoa, tipo um POV Vamos fazer o seguinte Trouxe o João que está sempre comigo aqui E ele vai gravar o vídeo para a gente, a gente acelerando um pouquinho a baita Porque até hoje vocês não viram a gente acelerando ela e etc Então só para vocês terem uma base de como ela está andando original Então imagina com o kit CTMD que vai ser colocado aqui Lembrando turma, essa caminhonete pode ser sua Então participe do sorteio, apenas R$50, você pode comprar um número e mudar a sua vida Já vendemos aí 40% dos números Então está bem adiantado, está bem avançado A gente está fazendo as coisas, primeiro parte mecânica que eu me preocupo muito Quinta, não precisa reduzir, olha isso aqui Ela levanta a cara, olha o tanto que essa caminhonete está andando Torcuda né Torcuda né João Ela está andando demais E ela está lisa, mais lisa Você ter base Nós estamos num sábado, ontem eu peguei ela Só de direção, freio, cubo, suspensão Gastamos mais de R$5.000 nela Então sim, a gente está fazendo tudo com muito carinho E olha que eu já tinha pego ela assim redonda Mas tinha bastante coisa que eu queria fazer Inclusive se vocês quiserem conferir nos vídeos anteriores É, que eu queria fazer por capricho, segurança Troquei pivô inferior, superior Lá tem vídeo de quanto que a gente gastou Você falou né João no vídeo, quanto que gastou Como é que foi, quais foram as preventivas A importância né, gostou um monte de peça Que se não tivesse feito preventiva Se tivesse feito preventiva Não precisaria ter tirado essa troca Bom, muito bom Ó, vocês estão vendo o volante torto Isso aqui nós vamos arrumar Nós arrumamos a direção Tá, a direção ela estava meio que travando E ela estava com um pouquinho de folga Mas falta trocar uma peça Essa peça custa aí, acho que R$980 Para trocar E nós vamos trocar E eu quero essa caminhonete justa Sabe como se estivesse andando Num carro zero Por dentro vocês podem ver Que ela já está zero né Mas tem Eu quero deixar ela fina Sabe, eu quero subir o nível Que eu fiz na D20 Justamente para isso Ó, hora ruim na vida do homem É isso aqui ó Então, vou deixar o João gravar Daqui a pouco a gente volta Música Vou tirar o carro Começamos, gurizada Boa Boinha, mas sem emulação né Música Com essa ideiazinha na frente Não faz todo mundo aí Vai ou não? Vai ou não? Rapaz do céu Que que é isso? Tá com pressão Tá louco O trem tá chique cara E liso né João Liso É, tá tudo revisado Não tem nem o que ir Na verdade cara Eu escolhi muito Para comprar essa caminhonete Inclusive O ex-dono Ele falou para mim Que se ele ganhar essa caminhonete No sorteio Ele O sonho dele Ele disse que ele nunca mais vem Se ele ganhar essa caminhonete No sorteio Arrependeu de vender Arrependeu de vender Ele falou que 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 Eu tenho que te bloquear Não estou aguentando mais Te bloquear Porque Eu tenho que silenciar Vou ter que te silenciar Porque está Está difícil Cara Eu não estou Não estou aguentando De ver a caminhonete Do jeito que está ficando A gente está fazendo Com muito carinho Vai ser bem Tipo Até o ex-dono Já comprou um número Já fez a fézinha dele A namorada dele Deu de presente para ele Eu tanto que sabe Que ele gostava Da caminhonete Ele falou que É É Se ele ganhar Ele não vende mais ela Vai Ele construir a casa dele Para ele morar E se puder colocar Ela no meio da sala Sério mesmo Parece Parece Mas é verdade Cara Que tamanho dessa sala Pensa para o cara Que apaixonado Na caminhonete Ele falou direto Para mim Puta cara Que arrependimento Vender essa caminhonete Sinto muita saudade Mas ele precisava Vender no momento Eu acho que Investi na empresa Dele Vocês só escutam o barulho Da rolagem Mas o barulho Do pneu Na verdade Porque esse pneu Ele é bem barulhento Você vê duas pessoas Cara Viaja aqui É um sofá É um sofazão É fofo demais Viajar Ela não é aquelas caminhonetes De molona Que fica A gente corre Mas tipo assim Deu para passar Eu estou passando Estou vendo Que lá na frente O caminhão está passando Já A gente chegou A gente está em 100 120 de volta A caminhonete Que ela está Ela é muito esperta Olha ela aí Olha Eu ia ter filmado Filmo ela Não pegou Eu fui ver bem em cima A brancona É Não sei se vai dar para Eu acho que não vai dar para ver Tenta mostrar atrás Olha aí Ela está dois carros para trás Pois eu acho que não vai dar para ver Na curva Na curva vai dar para ver Ela vai passar Deixa eu Eu vou deixar ela passar Provavelmente ela está indo para lá também Olha Isso aí foi a fila Que a gente já passou Nessa brincadeira Tipo assim Ela é uma caminhonete Torcuda Qualquer coisa Ela já vai embora Ela não é igual Esses carros Que você tem que jogar A marcha para baixo Aqui eu estou de quinta Desde a hora que eu sair Normalzinho Olha lá Agora vai dar Acho que essa curva aqui Ela é bem Ou não vai Não vai Dá para ver os carros Mais para trás Mas ela mesmo Não vai Já passou bastante gente Já Passei um pouco de carro Passei mais dez carros Já Isso que eu estou falando Tipo assim Ela é uma caminhonete Que você não tem essa De ai Será que dá Não filho Deu uma presta Só Pode ir embora Pode ir embora Ela vai mesmo Dependendo Não é nem cheiro É meio pé Ela abre E vai embora Exatamente Isso é o bom Da turbina pequena Mas aí Esse é um dos pontos Fortes do Zenare Porque Cara A turbina pequena Mesmo grande Enche ligeiro A regulagem dele É boa E essa estradinha Que é uma estrada Bem movimentada Muito movimentada Dessa estrada E é outra coisa Tem que tomar muito cuidado É uma estrada Que você pode Sempre cuidando Não pode fazer Nenhuma repassagem Só na certeza Sabe É o tipo de estrada Que se fosse Em alguns outros estados Certeza que era duplicada O movimento De caminhão Deve ser duplicada Há muito tempo O movimento De caminhão Aqui é gigantesco Olha lá De passar Ah não Se dá pra passar Ó tipo aqui Ó Tem essa de Olha lá O caminhão ali Ó Pronto Já foi Já passei Entendeu? A viagem rende E tem um fator Não sei se vocês Pensam nisso também O que eu penso muito Quando eu viajo Não sei Acho que tem uma coisa Boa de se falar Se eu tô vendo Um caminhão na subida Cara é um caminhão Entendeu? Então ele tá ali Esbelando pra subir Não tem que esses Caminhão novo Andar mais que carro Que esses carros eram Mas tipo assim O caminhão que tá subindo A minha inércia É muito mais favorável Então pra eu passar Um caminhão ali É muito mais ligeiro Tá ligado? Então se ele tiver Na subida E eu na descida É muito melhor Você já olhou de longe Não tem ninguém Vindo de lá pra cá Pra você ver Ó Tô de quinta Tô de quinta Aqui tô a 100 por hora 2 mil giros E tipo assim Se eu ficar o pé Aqui ele não vai embora Se eu ficar 80 por hora Aqui ele não vai embora Vamos viajar Nessa velocidade Tipo de boinha Aqui ó Parou Esse Velocímetro tá parando Foi montado Com alguma cebolinha Aqui faltando E aí tá parando Velocímetro Acabou de parar Mas nós vamos resolver Isso aí na segunda-feira Tem a veia milona Certo Esperar milona E ela tá bonita hein Linda Certeza que ela tá indo pra lá Jovem Parou de gelar? Parou Tá gelando Mas não tá sabe É uma impressão A minha impressão Tá gelado É uma impressão Tá gelado A interna dela também Já tá quase completa, né? Só o som Cara, eu não sei se eu vou colocar um tanto de cor Eu gostei muito desse bando de tecido É, né? Tô numa dúvida cruel Porque eu queria ver se recuperava O rasgadinho que tem nesse tecido Cara, esse tecido é original, velho Esse tecido é raríssimo, raríssimo Então dá dote sem mexer nele O único defeitinho dele Bem no motorista, que é um lugar que é meio normal Olha o caminhão ali Quinta Levantou a cara Foi embora, deveria ter jogado lá Quando eu jogar aqui, você pode chegar lá Beleza, beleza Não tem choro nem vela, né? Não, bom demais Bom demais Bom, passa muito Você vai esse ano, João Faz, tô querendo, hein? Com a certeza, na verdade Você tem que ficar até controlando Ó, tipo, a gente já tá certamente Tem que ficar controlando toda hora, sabe? É que você dá um meio pé, né? Ela vai ganhando, vai ganhando, vai ganhando Deu friozinho, deu? A gente tava brincando agora há pouco Porque a D20 não tinha ar, né? Exato Aí quando a gente viajava Era só na brisa do momento Cansa, né? Cansa bastante Ó, gurizada, ó Não tem curta Ó, não tem curta Nossa, é tempo Capa com o outro lá pra trás E se brincar Se quiser viajar 150, 160 direto aqui Pode ir Ela toca também Pode ir, pode tocar Vai tocar mesmo Eu prefiro viajar assim Tipo de boinha 100 e tal Ó a outra ali Olha Bita, hein? Aham Gostei da cor Diferente, né? Aham Ó, e a viagem, gente? Que conhece Bora Ó, tá subindo essa Não sei se é uma Ford É firminha a caminhonete Firminha, firminha Ó Mantendo aqui Você vê que não é aquelas caminhonetes que passam e ficam navegando, né? O jeito que ela passa, a suspensão já firma Ela fica firminha, essa é a minha intenção Você vê, do jeito que ela desce, ela sobe Ela até gosta de viajar assim, né? Gente demais Turma, não tem mais carro pra passar Daqui é um pouco mais morto Gurizada Pode filmar, tira o carregador Fala de novo Hã? Fala de novo Ó, gurizada, ela chegando a Ford Que eu falei pra vocês Chegando Olha que coisa linda Abre aqui, ó Olha lá Olha como caiu, velho Olha como caiu, velho Olha isso Puta merda, cara Que trem chique, velho Olha lá Sem cilindrão, hein? Massa, cunhado Cara, que trem... Olha que lisa essa caminhonete, velho Ela tá muito linda, velho Lisa, velho Lisa O pessoal tem bom gosto, né? Eu sabia que ele ia me jogar assim Baixinho demais, velho Vou chegar mais perto dela aqui E ela tá com o 250 ou ela tá com o da Silverado? Não sei, João Não sei Tinha que abrir o motor pra ver Eu vou abrir pra pundar ele Ele vai achar que eu quero correr com ele Mas queria mostrá-la de lado Tá bonita, hein, bicho? Tá linda demais, tá doido Ela tá com uma roda diferente, cara Agora eu não sei que roda que é Você vai tentar passar ela Mas você vai deixar, né? Olha lá Olha lá Que traia, bicho Ah, doido, velho Que traia E olha como que ele ficou legal os pingos Ele colocou os pingos diferentes lá E a viagem fica gostosa também Quando você acha um outro na rodovia pra ir viajando junto, né? Mas ele vai querer puxar comigo, certeza Eu acho que a hora que você passou ele fez assim, ó Ele fez? É Mas o que será que foi com ela? Ou ele não tá afim de correr ou... Olha a bolha do jogo massa, velho É nada, essa caminhada tá mexida, rapaz Não, não está afim de correr Não falei que ele não corre Ah, tá, sim, sim Que linda, cara Caminhonete bonita Vou gravar ela lá pra vocês E ela não tem intensivo de preparação nenhuma, né? Pega a boca Não foi essa caminhonete que nós vimos ontem lá na garagem da Alfonso Pena? Não lembro não, Rafa Lembra que lá na Alfonso Pena que eu falei pra esse cara que... Não era uma 250 que você falou? Não, era uma F1000, pô Não reparei, então Vou passar esse caminhão aqui e vamos... Vou deixar ele passar e a gente encerra o vídeo pra não ficar muito longe Muito louco, né? Cara, vem da subida Como que essa caminhonete tá? Nós já vamos ver se ela tá... Acabando com o mundo Mas aí a gente já consegue ter bar se ela tá mexida, né? Pelo menos se tá saudável Pela touchada que ele deu ali pra trás Ela com certeza tá mexida Não, bomba aberta no 12, né? Bico de vazão com certeza É três caminhões pra passar agora, tá gostosinho, né? Agora tá Depois desses caminhões aí parece que dá, hein? Ela vai vir, ela vai vir da botina aqui Aí, filma lá, gente, pode filmar Pode filmar E aí, filma lá, gente, pode filmar Fiquei na pista aqui e cruizado Pra ele poder passar, pra ele ver que eu tava na frente aqui Pra mudar uma tia lá pra ele passar Bom, o povo falou acompanhando ele de boa Tem qualquer coisa né, se der algum chá da Ford, lógico né Eu não vou nem contar o que aconteceu agora a pouco Depois ele conta Bateria, bateria E o meu copiloto deixou o ar ligado aqui Faz muito tempo que eu não vejo o carro que tem o ar pré chave Só no pó chave Aí o dono do carro devia lembrar e tirar Mas beleza, eu dei tranquilidade sozinho Dando de up, né Todo dia o jump é assim, né Eu não queria falar, mas eu senti um pouco de torque na sessão do ano passado Só aguentar Vai passar Extraia, velho Tô apaixonado nessa caminhonete, Fih O que que caminhonete é? Eu preciso falar? Já ficou subentendido? Sim, imagina Mas você tava apaixonado pela outra, né? Ah, mas ela é linda pra eu poder ainda É Mas isso aqui é meu coração, Fih Não adianta, não adianta Que eu sonho Tá bom Não adianta Botei minha Ford ainda Uma GM, hein? Ford é raparinho GM Aham A Marcela virou e falou pra mim Amor, larga a mão de comprar a F1000 Vai comprar uma Silverado Ah lá Viu? Viu? Aí eu falei, amor Você não entende de nada Caminhonete de homem Você não entende de nada É minha miesada Miesada sabe o que que é bom É que tem uma história por trás, né? O pai dela comprou uma 0km em 2001 E usou ela até 2017 Que ele bateu ela Então ela cresceu andando numa Silverado Então ela é apaixonada por ela estoura Viu nem de boa Brincadeira Os consordeiros estão tudo bravos comigo Mas é bom ir assim acompanhando, né? Fica gostoso a viagem Ó, toma aqui, toma 100km por hora, véi 100km, 110km Melhor, coisa melhor que isso aqui não precise De boinha, cara Brine, trance, tô enculhado Trance Ontem renderizei só 10 vídeos sem precisar subir da memória, tá? Ou seja, renderizei 10, virou 20 Então era um chapo com o celular Isso aí é porque eu gravei alguns vídeos pra ele A gente foi passar E na hora de passar acabou minha bateria Aí eu não sei o que aconteceu Que o O airdrop morreu O airdrop deu um chapuque Falava que o celular dele tava cheio, tava cheio, tava cheio Teve que reiniciar os dois Pra poder voltar e dar pra enviar Não tava dando pra enviar nem foto E ele tinha acabado de falar Não, porque eu não tenho mais problema com memória Na hora que ele falou, deu lá Que tava cheio o espaço O B2 tá ali pra trás Qual? Ah, F1000, você já encosta Eu fiquei dando sinal pra ele passar Ele não passou É que dá um 67 já Tô com um tapinha dali Ronda bonito 240 km Tô com cê, meu patrão Limite ao tanque Muita carreta, velho Muita carreta Essa estrada ali é lá em Corumbá, né? Tem muito carreta de mineração Que desce pra lá e vai pro porto Então é complicado Tô parando um lugar bonito pra dar pra tirar uma foto Eu já juntei uma foto com a minha caminhonete Você pensa bem Carro na BR, hein, Cunhado? Carro Carro, carreta e a estrada também cheia de pontos Que não pode contrapassar É Por causa disso, cara Que A viagem renderia, sabe? Se fosse duplicada era um tirão, cara Não, é 100 km É 100 e pouquinho Lá no Brasil Quando eu jogando GPS ali Tava dando 106 km Aí De casa deve dar uns 120 É Só que não Não desenvolve, né? Muita curva E a estrada bonita, né? Bonita, cara Bonita A gente podia ter ido por... Esqueci, cara Ah, por dentro Lá no... Por Piraputanga Passa lá não sei o que No verde lá, né? Não, por Piraputanga Que a gente poderia ter ido E a estrada lá é bonita também Já dá pra passar Ó Balconizada Ó Esse carro Fez carreta, Cunhado Acabando com o outro E olha lá Passando tranquilo Não tem jeito Grisado Isso aqui é GM Dá pra filmar a roda? Ah não Trocou o pivô, né? Pivô novo, papai Sou cuidadoso Nem essa Pivô nem precisava trocar Já troquei Então é isso, turma Já já a gente volta Se inscreva no canal Vive todo dia Coloque o seu nome Nessa traia Vai ficar sem Depois Vai ficar chorando Tchau 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 Tchau